Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui com mais curiosidades aqui no PES de Playstation 2 mano Mas antes de começar, gostaria de indicar pra vocês um vídeo que eu já fiz anteriormente né Foram 10 curiosidades sobre o PES de Playstation 2, então quem não viu, corre aqui no card aqui em cima Vai tá passando aí mano, então corre lá, que o vídeo ficou muito massa E aí galera, gostou né, teve mais de 200 likes, mais de mil views E a galera pediu pra fazer mais curiosidades aqui pra vocês Infelizmente não consegui trazer mais 10, eu consegui trazer curiosidades interessantes Porém, foram só 5 né, como vocês já viram no título mano Galera, se você quiser me seguir no Instagram, adicionar no Facebook, tá tudo na descrição mano Então, corre lá mano, me segue, me adiciona E também, se você quiser entrar no grupo do Facebook e do WhatsApp mano Segue aí as regras né, entrar no grupo do Facebook primeiro Vai lá no post fixado, comenta seu número do WhatsApp e eu adiciono lá É, vocês no grupo do WhatsApp, beleza? Então é isso, vamos lá pro vídeo mano Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Deixa eu ajeitar uma coisa aí né, que não ficou claro A galera não entendeu de que o toque de mão né Que eu falei no vídeo anterior, existe mano Porém, o que eu gravei pra vocês foi no Bomapet Não consegui gravar no PES, porque no Bomapet acontece isso com mais frequência Porém, então eu jogando esses dias aí, eu consegui gravar É, então mano, fica a dica aí que existe sim o toque de mão mano E eu vou deixar passando na tela pra vocês, beleza? Bom galera, então é isso, bora lá pro vídeo Hoje são 5 curiosidades do PES de PS2 Mano, já deixa o like aí nisso pra fortalecer mano Pra fortalecer o trampo aí E bora lá mano Bom, isso aí muita gente já sabe mano Mas vale ressaltar aqui né Quem já viu meu vídeo de Monstrolato né Sobre as dicas lá que eu dou Já tá ligado Mas é bom ressaltar aqui que muita gente não viu né Já faz um ano que eu fiz aquele vídeo né Muita gente nova entrou no canal Então, é Muita gente não sabe que tem como você copiar É, o corte de qualquer jogador que você quiser E adicionar no seu jogador Do Monstrolato no início né Basta ir lá e copiar a aparência né E você É, pega um Um penteado de qualquer jogador que você goste né Eu já peguei um exemplo do Cristiano Ronaldo aí Vou até já passando na tela pra vocês E você adiciona um rosto qualquer aí no seu jogador E vai ficar top Eu não sei ainda Não sei o certo se dá pra voltar Infelizmente eu não fiz o teste mano Relaxei muito nessa questão né Mas eu não sei se dá pra voltar o corte É, do anterior né É Se você mudar depois e tal Não sei se dá pra voltar Esse corte que você pegou Do jogador Que você copiou a aparência né Então Deixa aí nos comentários Que eu tenho certeza que vocês já fizeram aí O O teste né E já sabem se dá certo Ou não E você também pode botar Máscara de cachorro Capacete Desmontou de bicho aí E fica bem legal também Dá pra dar uma zoada aí No jogo Bom Esse aqui eu tenho certeza Que muita Provavelmente uns 95% Do pessoal que joga Não sabia mano Tem uma comemoração É Que você Coloca no jogador Que ele fala no microfone mano Mas tipo Não é só uma animação dele Pegando o microfone E falando mano Simplesmente O som Dele gritando Sai no estádio mano Eu vou deixar passando aí na tela Qual o número da comemoração Eu não sei Agora de cabeça Mas vou deixar passando aí na tela Pra vocês Beleza É uma comemoração muito da hora mano E Tipo assim Se você abaixasse o narrador Acho que nem precisa baixar o narrador mano Você assim Escutando assim Dá pra Mesmo o narrador gritando gol Dá pra Você escutar Ele gritando Ele pega o microfone Dá pra gritar assim Uhul Bem de fundo Dá pra você escutar Nitidamente mano Vou deixar passando aí pra vocês Curiosidade também Que eu peguei Com os comentários Do vídeo anterior Foi a questão do bandeirinha A questão do bandeirinha Ele só aparece Pra marcar impedimento Eu não entendi isso Dava pra Konami ter adicionado Muito fácil Até porque o jogo Não apresenta queda de framerate Então dá pra adicionar muito mais Tipo boneco Vamos dizer assim Em campo Então não sei por que A máquina não adicionou O bandeirinha aí Durante o jogo também O campo nem é pequeno Se essa é a desculpa Da Konami Por não ter colocado Bandeirinha Durante os jogos Só aparece assim Na hora do Que dá pra dar impedimento Uma coisa muito doida Eu não entendo Qual é a questão disso Mas Se a Konami colocasse Bandeirinha aí Durante o jogo Não apresentaria Nenhum defeito O jogo Tenho certeza disso Até porque O que mais apresenta Defeito em nenhum jogo É aquela Que dá pra saber Que apresentaria Uma queda Um defeito Seria O O Frame rate Esse é O defeito mais nítido Que qualquer pessoa Pode perceber Se o jogo Estaria com defeito Ou não E sem contar Que o CD do PES Ocupa muito pouco Espaço Na mídia Então Dá pra ter Descionado muito mais Coisas Além dos bandeirinha Que faltou Pra descionar mais liga Na época Que já era licenciado Muito mais liga Na nova geração Da época Oitava geração No sétimo Não lembro Que era da PS3 Xbox 360 Podia ter Descionado Todas as ligas Que tinha nesse console E pro PS2 Também Não teria nenhum problema Até porque o FIFA É muito mais pesado Que o PES Tem muito mais liga Esse eu tenho certeza Que muitos também Muitas pessoas Não sabiam Que o placar Ele abre Antes da bola Entrar Um pouquinho Antes da bola Entrar Passar da linha No gol O placar abre É uma coisa Meio boba Mas eu tenho certeza Que muita gente Não sabia Mano Mano Essa última Aí Mano Essa última Eu vou deixar vocês De queixo caído Mano É um tipo Esse é uma curiosidade E é meio que um easter egg Também Mano Do PS 2014 Oficial Tá galera De PS2 É Vou falar pra vocês Aqui Bom Eu tinha um rumo estelato Anterior Antes de eu gravar Mano Que o Alfredo de Stefano Que no caso É o Desqueran Tá Um jogador clássico Aí do PES Ele era contratado Pelo Real Madrid Mano Sim Ele era contratado Pelo Real Madrid Direto Mano Eu fiz um rumo estelato Antes desse Eu lembro dele Que ele jogava no Real Madrid Bom E tem um outro Também rumo estelato Que eu gravei Que eu até finalizei Vocês já acompanharam Bastante aí A galera que Acompanhava lá Desde a época Do Atlético de Madrid Lembra que eu tinha um rival Né mano Que era o Desqueira E quem é o Desqueira mano Eu acabei de falar aqui Alfredo de Stefano Ele mesmo Ele sempre é contratado Pelo Real Madrid Galera No PES 2014 Ou pode ser Coisa minha Pode ser coisa da minha cabeça Mas é muita coincidência Né mano O Desqueira Ser contratado duas vezes Pelo Real Madrid Em dois Rumo estelato Diferente mano Se você joga rumo estelato No PES 2014 Deixa pra eu saber Se ele joga Aí mesmo No Real Madrid No seu PES Ou sei lá Pesquisa Desqueira Se ele jogar no Barcelona Também vale Porque eu acho Que o Desqueira Não jogou no Barcelona Se eu não me engano Posso estar falando No Boston aqui Mas se eu não me engano Ele jogou no Barcelona Também Então Deixe aí nos comentários Caso vocês conheçam Esse jogador É um rumo estelato Para ver se ele está no Real Madrid Fora outros jogadores Também galera Caso vocês não saibam Todos esses jogadores clássicos Existem Não são inventados Não são genéricos Eles são São apenas licenciados São legendes Não licenciados Você pode ver aí O Palme Na seleção brasileira Que é o Pelé Tem o Rodrigo Rodrigo Cacati Que é o Roberto Carlos Inclusive A iniciais dele Estão iguais Dá pra saber Quem é quem Tem o Mauro Silva Que é o Mauro Silva Cabeça de área Lá da época Da seleção de 94 Se eu não me engano Tem vários Entre outros jogadores Muito conhecidos Dá pra você saber Quem é quem Só pela inicial Se você souber Que é um jogador Legente Que fez parte Da seleção Foi muito importante Fez parte Da história Das seleções E você sabe Quem é quem Ou se você pode Joga no Google E pesquisa Jogadores clássicos Nomes corretos Do patch Que você acha Um por um Os nomes De jogadores Corretos E dá pra você Corrigir lá No edit Você vai no edit E coloca aí Em outros E vai estar lá Em jogadores secretos E edita o nome De cada um Tá bom galera Então isso São só essas 5 Curiosidades Para vocês Vídeo curtir Foi só pra complementar O outro lá Estava faltando Eu quis fazer 10 curiosidades E acabou que eu conseguisse Não queria fazer O que dava Acabou que fechou 10 curiosidades certinho E esse aqui Eu tentei achar 5 Pra ficar Pra arredondar Em número certinho Ímpar E eu acabei Consegui achar Essas 5 Tinha outra Só que eu perdi Não anotei Eu não lembro E não vem a cabeça Agora E eu perdi Mas então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até a próxima Mandei sugestão De vídeo Pra eu fazer Porque eu te amei Estou muito Essa ideia De vídeo Diferente Pra estar trazendo Pra vocês Em questão da série De bomba pad Eu vou estar trazendo Essa semana E a série do FIFA No Play 3 Também Então é isso Valeu Falou E até a próxima Galera Fui Até mais E até a próxima